Policiais fazem busca e apreensão numa creche particular de Teresina depois de denúncias de maus-tratos às crianças. A Mayra Monteiro tem mais informações. De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início no mês de abril, quando pais procuraram a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente para denunciar maus-tratos. Após apurações, foi pedido o mandado de busca e apreensão cumprido na manhã desta sexta-feira, com o objetivo principal de confrontar as informações de acolhidas. Fazer perícia nesta creche, para verificar o layout desta creche, tirar fotos, filmagens, até para entender a dinâmica dessas denúncias. E o próximo passo é esperar os laudos periciais e colher o depoimento das professoras e também dos proprietários desta creche. O delegado informou ainda que quatro crianças já foram ouvidas, além dos pais e dos proprietários da creche. A investigação ocorre em segredo de justiça e não foi informada a natureza dos maus-tratos que as crianças teriam sofrido. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias. Na verdade, a denúncia era contra pessoas que trabalhavam nesta creche. Mas nós temos que ter muita cautela neste momento, né? E o passo agora é esclarecer e verificar a veracidade ou não dessas denúncias. Continuará funcionando normalmente, né? Até porque nós não temos uma certeza sobre os fatos.